Boa tarde, Donizete Costa. Boa tarde aos ouvintes. E na tarde desta sexta-feira, dia 2, uma operação policial realizada na zona rural de Bueno Brandão resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e pés de maconha. As denúncias dão conta que haveria, numa determinada localidade, um laboratório para refino de droga. No local teriam sido encontradas estufas e os pés de maconha que foram apreendidos. A ocorrência está em andamento e o sargento Ronaldo, da Polícia Militar de Bueno Brandão, nos traz algumas informações. É que nesta data, a Polícia Militar de Bueno Brandão desencadeou a operação blindagem da 17ª região e através de operações de mandado de busca e apreensão, chegamos num sítio na zona rural onde denúncias sobrecaíam de um laboratório e estufas com a cannabis sativa, maconha. E mediante o comprimento, nós achamos quase 400 pés de maconha, tirando outros que já estavam sendo preparados para venda e consumo. Obrigado, sargento Ronaldo, pela colaboração e participação aqui no Jornalismo da Rádio Difusora. Outras informações a respeito desta sexta-feira, com operações policiais em toda a área do 20º Batalhão de Polícia Militar, você terá no informativo Difusora, de segunda-feira, às 11h30 da manhã e também nas nossas redes sociais. Para você, boa tarde. Continue com Donizete Costa.